De Monte Santo Bairro, Cacá Pedreiro, oficial do youtuber, construindo sonho, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem vindo aí no meu canal Cacá Pedreiro, com mais um vídeo aí para você aprender, fazer aí na sua casa Você que está aí desempregado, aprender, ter uma profissão como muitos, graças a Deus aí, já aprender, também no seu dinheiro honestamente Então fico muito contente em ver, esse sempre aí o meu objetivo no meu canal, é passar meu conhecimento para vocês Hoje aqui na palco, como eu já prometi muito para você, eu vou ensinar você a fazer tinta, cor de tinta aí Hoje eu vou ensinar aqui duas cores para você, aqui ó, nós vamos começar a pintar a casa aí E eu vou preparar a tinta aqui, eu fiz duas cores aqui, ia ser esse cinza e esse creme aqui Aí a dona resolveu o creme, por quê? É como eu sempre falo para você, quando você for pintar uma casa Você tem que ter bastante cuidado na hora de você pintar para você escolher a cor certa Por quê? Essa casa aqui é uma casa que é meio escura, então ela tem que usar uma cor mais clara Por quê? A casa dela é escura, se ela for, ela estava querendo esse cinza aqui, ó Aí eu falei para ela, como a casa dela é escura, então ia ficar mais escura ainda Então ela resolveu escolher esse creme aqui, e aí a casa dela está um pouco mais clara Então sempre é isso aí, então eu vou ensinar aqui, ó, você fazer o creme Mas esse cinza aqui, para você fazer através daqui, ó, de 18 litros O que é que você tenta usar? Um pignol preto, muitos chamam aí, chama corante Mas aqui a gente chama pignol Um palco desse aqui, ó, de tinta Você enche uma tampinha dessa daqui, ó, de pignol preto E só despejar aqui na tinta e misturar bem com um pedaço de madeira grande Para você misturar, que você vai ter esse resultado aqui Se você ver que ficou claro, é só você ir colocando uma quantidade pouca Que vai chegar a cor que você quer Mas esse creme aqui, ó, que eu vou usar aqui É o pignol aqui, marrom e um amarelo E a gente vai mostrando aí como é que a gente faz aí Eu vou medir aqui, ó, sempre você tem que medir Pela tampinha aqui, ó, porque você vai saber sempre A quantidade certa e a cor ideal que vai ficar para você Então aqui eu vou usar Eu vou usar três tampinhas E vou usar uma amarela Agora eu vou dar uma misturada aqui para ver Que é fundamental você também E fazer devagar para ver se chega a cor que você quer Eu sempre, como eu já prometi para vocês aí Que eu vou ensinar tudo aí da construção civil Então se você aí está vendo esse vídeo aí Não é inscrito no canal, se inscreva Compartilhe sempre aí meu vídeo com seus amigos Porque é dessa forma aí que você me ajuda aí Cada dia o meu canal crescer Eu continuo aí com esse trabalho Ensinando sempre aí O que eu sei aí da construção civil para vocês E deixa um like aí nesse vídeo Qualquer dúvida aí, deixa aí no comentário Que quando eu puder, com certeza Eu vou responder vocês sempre Com o maior carinho que eu tenho por vocês Porque não é todo dia, nem toda hora Aqui vem a gente estar em outra cidade Trabalhando aí até tarde da noite E às vezes a gente não tem tempo para responder vocês Mas quando eu estiver aí sempre Eu vou responder vocês Misturando bem mesmo E sempre misturar de lá de baixo Porque está vendo lá de baixo A tinta está branca ainda E para você fazer assim Uma tinta da cor que você quer Você sempre tem que comprar uma tinta branca Para você usar o piquinol Que a gente chama piquinol Que o outro lugar aí chama Cachama corante Então no próximo vídeo Vai ser duas cores aqui nessa casa Vai ser o marrom E esse creme Então no próximo vídeo Eu vou ensinar você a fazer o marrom Para você sempre estar aprendendo aí E sempre é esse o meu objetivo É sempre levar meu conhecimento para vocês Então não perda aí No próximo vídeo Que vai ser bacana Ensinando outro tipo de cor de tinta Para vocês Eu vou usar aqui Mais Só meio aqui Meia tampinha Aí chega para perto Vou usar mais meia tampinha aqui Do piquinol marrom Nunca esqueça de misturar bem a tinta Sempre pegando de lá de baixo Porque sempre A parte de lá de baixo Vai ficar branca Então a sua tinta Não vai ficar bem misturada Só vai ficar misturada mais Na parte de cima E sempre aí você usar O piquinol aí Quantidade pouca Porque você pode Perder a sua tinta Então A gente vai trabalhando Assim devagarzinho Que chega a cor ideal Que você quer Eu vou usar também aqui Mais Meia tampinha Do piquinol Amalé Porque esse amalé Ele vai dar mais um tom Um tomacá mais bonito Mais claro Então Amalé Com o marrom Fica ideal aí A cor É sempre eu que faço Porque Você nunca vai achar A cor que você quer E você fazendo Sempre vai sair A cor que você quer Então sempre O meu cliente aí Fica muito satisfeito Porque sempre Fica a cor que ele quer Eu vou usar aqui Mais um Meia tampinha Do marrom E vou usar Meia tampinha Do amalé Então aqui Já está Duas tampinhas Cheinhas De piquinol Amalé E quatro Tampinhas Do piquinol Marrom Vou acrescentar Mais Uma tampinha De marrom Então já são cinco tampinhas Dessa cheia De marrom E duas Amalé O amalé Sempre é mais pouco É só para dar o tom A tinta Então Eu vou acrescentar Mais uma tampinha Vamos ver se chegar A cor que nós queremos A tinta É muito bom Quando a gente faz A própria cor Porque você faz Do jeito que você quer A cor sempre Vai ficar perfeita Do jeito que você quer É por isso que a maioria Dos meus clientes Sempre pede Para eu fazer Porque sempre Vai sair a cor Real que ele quer Eu vou acrescentar Mais uma Amalé Então já tem Três amalé E seis marrom Aqui nessa casa Vai ser Três baldes Desse aqui De 18 litros Então Todos os baldes Nós vamos fazer Sempre a mesma medida Vão ser Seis tampinhas Dessa do pinguinal Marrom E três Da maré Porque sempre Vai dar a cor A cor certa Sempre vai bater A cor certa Então É sempre isso aí Que eu passo pra você Obrigado muito aí Por você ter assistido Esse vídeo Fique com Deus Que Deus abençoe a todos Sempre lembra aí Que Deus existe Quando você estiver Num momento triste Passando por dificuldades Sempre lembra aí Que Deus existe E Deus sempre está Olhando pra cada um de vocês E é isso aí Fique com Deus E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Apoio Apoio Em Canção São Bahia Mas moraria Vilas Boas O melhor preço E o melhor acabamento Antanal Materiais de construção Qualidade E o menor preço Da região Em Canção São Bahia